Brustolim, eles tinham isso. Eles tinham a relação mínima de um atacante de 3 para 1, se a gente fala de tropas. Tinha uma superioridade aérea, tinha superioridade em artilharia. Estavam operando a partir do próprio território. Ok, isso facilita muito a logística. Tinham um adversário inferior do ponto de vista militar. Não estou falando da moral, nem político, nem das suas alianças. Tinha um adversário inferior em tudo o que a gente possa colocar no papel, em termos de poderio militar. Eu volto a você com essa questão. Como assim, então, Alessandro, passando a palavra a você, como devemos entender o que até aqui na minha avaliação, não sei se a sua, evidentemente, se configura um enorme fracasso militar da Rússia? Eu acho que ainda é prematuro. No primeiro momento, eu acredito que a Rússia, ela não apostou numa campanha militar propriamente dita, em uma guerra. Me pareceu mais algo próximo ao Anshus, ou seja, uma ação política com uma alegoria militar. Iniciar uma campanha militar no final do inverno é um grande contrassenso, e os russos sabem disso melhor do que ninguém, porque no início da primavera tem o degelo, o que torna a movimentação nas estepes da Ucrânia completamente inviáveis. Aquela ação de forças para a invasão, ela era próxima de um para um. E se nós considerarmos o número de frentes que a Rússia abriu, foram praticamente quatro frentes, quatro direções de avanço dentro do teatro, mas parece que a Rússia apostava num colapso imediato do regime de Kiev. Obviamente, isso é uma falha de inteligência estratégica, em que subestimava as forças, as tendências, as forças políticas que exibem tendência para o Ocidente, e superestimavam o poder de influência política da Rússia dentro da própria Ucrânia. Então, no meu entendimento, a primeira cartada, porque na perspectiva russa essa guerra não começou agora, em fevereiro de 2014. Os russos são muito claros nisso. A guerra começa em 2014 com a Revolução Laranja. Então, essa campanha militar iniciada em fevereiro, e aí eu concordo com o professor, eles apostaram em uma semana de campanha, 15 dias de campanha, mas no meu entendimento, uma ação política com uma alegoria militar. Essa é a primeira leitura dessa primeira ofensiva russa que fracassou. Nós agora entramos numa terceira ofensiva dessa campanha militar. E, com certeza, no campo militar as coisas não estão acontecendo exatamente como o Crêmio esperava.